Olha, eu tava debaixo do pé de São João, de boa, na fresca, e olha quem tava caçando uma fresca também. Tomei um susto, cai dormindo aí, olha o calorzão que tá, e ela aqui na fresca também, no pé de São João. Dormindo, tá dormindo aí, olha o olho fechado aí, olha. Acho que isso aqui não é nem sapo, não é rã. Não é o nome disso aqui? É o maritaca. É o maritaca. É o maritaca, Antônio, caçando sombra também, olha pra isso. Deus, meu Deus, se essa bicha pulasse na minha morria do coração. Ai, ai. Aqui. Ai, ai.